E a TVA, no início, assim, e a evolução da TVA foi muito importante para mim. TVA, a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que completa agora 15 anos de atividade. TVA, a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, está completando 15 anos. Ela foi inaugurada em 1999 e foi a segunda emissora legislativa pública do país. A primeira foi em Minas Gerais e depois aqui em Santa Catarina. Eu iniciei em televisão em 1978 na TV Coligadas, de Blumenau, Canal 13. E a TV Coligadas, ela era uma repetidora do sinal que vinha pela Tupi. A Tupi emitia o sinal, gerava o sinal via a TV Piratini, que gerava para Blumenau, para a TV Coligadas. E eu trabalhei nesse período, em 1978, 1979, na TV Coligadas com o Zé Renaud, que era meu chefe de redação. Depois eu fui para a TV Cultura, aqui em Florianópolis, com o Sr. Darcy Lopes, o Sr. Odivarela. E fui trabalhar na técnica com o saudoso Ticeu Flores. Com a vinda da RBS para Florianópolis, foi montada a TV Catarinense, em 1979. E em 1º de maio, o Sr. Maurício Cirosos a colocou no ar. Fiquei na RBS até, por volta de, em torno de 5, 6 anos, trabalhei na RBS. E fui montar a TV da Ipagre, na época da Carespe. Isso em 82, onde permaneci até 90, até 89. Em 89, o deputado Blasio, o Henrique Blasio, me trouxe até para conhecer um projeto de implantar aqui na Assembleia a TVA. O presidente era o deputado de maquinagem. E aí eu vim para cá em 79, em 99, e onde estou até hoje. Então, neste ano, em 2014, estamos completando 15 anos. E por conta dessa comemoração, está sendo realizada pela Assembleia uma sessão especial de homenagem aos servidores, aos ex-coordenadores e diretores, e aos ex-presidentes que participaram deste período de desenvolvimento da TVA. Além da sessão, também tem um vídeo que retrata toda essa trajetória e a exposição que está montada aqui no hall da Assembleia. Aqui a Assembleia está expondo parte dos equipamentos e uma série de fotos dos profissionais que atuaram e que atuam hoje na TVA. E temos aqui uma gama de equipamentos que não são utilizados hoje, né? Foram utilizados no início da TVA e poucos que são utilizados. Então, nós fizemos um resgate de algumas peças aí que nós guardamos aqui e se encontram aqui expostas aqui no hall da Assembleia Legislativa. Então, nós temos aqui três câmeras que, na verdade, quando a TVA iniciou, foram feitos alguns testes de gravação no plenário, né? Então, começou com essa câmera aqui, que é uma câmera Panasonic, que gravava com VT externo, VT portátil externo. Da linha em VHS, com fita de VHS, que era mais caseira, assim. Então, a gente usava mais para testes, com a câmera VHS. E quando a TVA realmente foi para o ar, né? Já antes disso, a gente já começou a... Fez alguma locação de alguns equipamentos profissional. Aí nós temos um VT, esse VT aqui, muitos de quem acompanha a televisão aqui da época da RDS, porque até a RDS, o que existia aqui era a TV, começou com a Coligadas e depois a TV Cultura. Então, na Coligadas ainda era filme, era película, que eu vou mostrar um pouco lá na frente, nós temos a película. E a cultura também usava a película. Ah, o VT, a fita magnética, ela só foi introduzida em Florianópolis aqui, com a vinda da TV catarinense, que hoje pertence ao grupo RDS. Então, no ano da década de 80, final de 79, 80, começou-se a fazer jornalismo, tem esse VT aqui, que é um VT-Zone 150, e o telegrafista colocava o VT nesse lado, e a câmera aqui, né? E saía-se a fazer a captação de imagem. Então, nós temos esse VT, que era o VT de externo, para jornalismo. Essa câmera aqui é uma 300, com Sony, usada mais para estúdio também, com a unidade de controle remoto, que nada mais é do que o técnico controlava, na técnica, a íris da câmera, as cores, enfim. E essa aqui é uma câmera Sonic Gun, uma câmera profissional, com o VT, o VT é separado, né? Ela separa o VT do corpo da câmera, ainda com os VUs, ainda com moduladores. Uma câmera, na época dela, que foi a primeira câmera que foi usada aqui na TV Alfa, há 15 anos atrás, uma Ikigama. Bom, saindo dessa parte de câmeras aqui, nós temos aqui uma seleção de fitas, filme, fitas, inclusive, também, nós vamos voltar depois, mostrar depois, a parte do cartão, de dados, né? Então, nós temos o filme, o filme aqui em 16 milímetros sonoro. Do filme, nós viemos para a fita, uma TIC, que quando foi introduzida a fita magnética, a primeira fita usada foi uma TIC. Depois, nós viemos para a beta, então, uma beta para o VT de mesa, e uma beta para o VT, e uma beta para o VT portátil, ou para a câmera com corda. E aqui, uma fita VHS, e aquela câmera que anteriormente eu falei, a fita DV-CAM, e as fitas mini DVs, que são utilizadas também na câmera com corda. Aqui, nós temos uma unidade de controle de edição. Essa unidade de controle de edição, na verdade, era mais conhecida como a edição do corte seco. O técnico, o operador usava esse termo. Nós vamos fazer a edição do corte seco. Porque não existia, na época do surgimento desse equipamento, ainda não se fazia edição não linear, que se usa hoje. Então, se usava esse equipamento, esse controlador, para fazer a edição do corte seco. Então, tinham duas máquinas, ela ficava centralizada, uma máquina doadora e uma receptora, onde você coloca a fita gravada e a fita para receber através do editor. Um televisor normal, aqui, de 14 polegadas. Aqui, o nosso... Quem não teve já em casa um VHS? Então, aqui, nós temos um gravador, reprodutor e doador, uma fita de fita VHS. E aqui, gravador e reprodutor de mídia, de DVD. Esse, o velho Akai, que todo mundo que trabalha, que trabalhou, que foi sonoplasta, e quem foi ainda é sonoplasta, né? De rádio e TV, que se gravava o alto separado, e depois se fazia, baixava-se para fazer a edição. Aqui, uma unidade de edição já beta. Um sistema beta daquelas fitas que eu mostrei anteriormente para vocês. Se colocava aqui, aqui, tanto pode ser a fita de uma hora, como de 20. E aqui, a unidade de controle, para fazer a edição em beta, sistema beta. E aí, nós viemos, já estamos agora no processo de geração via satélite, como a TVA hoje, ela chega em diversos pontos do estado, através de baixadas, onde existe a operadora de TV a cabo. Então, toda operadora de TV a cabo tem que ter um receptor para receber o sinal de áudio e vídeo via satélite. Então, aqui, nós temos um receptor de áudio e vídeo via satélite, e uma unidade de um ponto, de quando se faz ao vivo, o apresentador e o repórter, eles usam essa unidade de ponto para poder falar com a técnica ou mesmo o repórter que esteja fazendo um trabalho externo, que queira entrar em contato com quem estiver atuando na bancada em estúdio. Você trabalhar numa empresa privada, na iniciativa privada, em uma televisão, é bem diferente do que você trabalhar numa TV pública, sendo ela legislativa, no legislativo, no judiciário, na UFSC, porque é outro tipo de trabalho, né? O público que você deve atingir é um público diferenciado. E a TVA, no início, assim, e a evolução da TVA foi muito importante para mim, porque você sai da iniciativa privada, vem trabalhar numa TV pública, e tem que seguir, né? Lá fora tem comercial, tem o anunciante que você é obrigado a produzir para o anunciante. Aqui é diferente, aqui você tem que produzir para o telespectador, que contribui, que paga imposto, que quer ver o trabalho dos deputados, e você tem que mostrar exatamente o que o parlamentar faz. E graças a Deus, assim, o trabalho é muito bom, muito bem feito. Nós, eu não considero uma TV chapa branca, mesmo sendo uma TV do legislativo, porque você mostra todos os lados, tudo o que ocorre aqui, entendeu? Então, é muito bom, realmente, trabalhar na TVA, é muito interessante, é muito bom. Então, a TVA completa, neste ano, 15 anos de atividade. Muitas pessoas já passaram por aqui. Hoje, nós temos aqui uma exposição com fotografias, equipamentos, e vocês podem conhecer como é o funcionamento da TVA, ou conhecer os programas e também quem trabalha. Não só a equipe jornalística, mas também quem está por trás dos fatos. E faço parte desse projeto, que completa agora 15 anos de atividade. Vai, o vídeo está tão lindo, Júlio, vai ser um vídeo na sessão. Estão gravando? Convidar todo mundo para participar da sessão dos 15 anos da TVA, amanhã, dia 19, a partir das 7 horas da noite, no plenário da Assembleia, com a exibição de um vídeo, que conta toda a trajetória da TV, além da exposição e o portão que será servido, aqui no Vão da Assembleia Legislativa.